Para nós era normal, nós tínhamos colegas da escola que também eram gêmeos. Para nós era... Muitos gêmeos, coleguinhas, amiguinhos, para nós era... Bem normal. Pobre dos professores. Passamos até o ensino médio, os professores tudo nos trocamos. Sempre. Sempre trocavam. Uma vez o namorado chegou nela e era meu, mas a reação foi meio violenta, ele deu fora logo. Eu acredito na vinda do Mengele aqui na região. Ele esteve aqui. Agora, não acredito que ele tenha manipulado ninguém.